A sala de cinema Jorge Melchizedec é o novo local de exibição de filmes do programa Janela Indiscreta. O espaço é aberto à comunidade e faz uma homenagem a um dos fundadores do programa. No ano de 1992, surgiu na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia o Janela Indiscreta. O projeto de iniciativa dos servidores da produção de vídeo exibia filmes seguidos de comentários. O atual coordenador do Janela, Esmo Primo, conta como foi a trajetória percorrida para trazer o sentido do cinema através de uma leitura coletiva de obras. A partir da inquietação de dois cinéforos, pode ser identificado assim, Jorge e eu, a gente teve essa ideia desde 1992. De certa forma, já havia uma experiência também de Jorge, que ele já tinha feito, experiência de cineclube no meado dos anos 70. Então, a gente inicia aqui em 27 de novembro de 1992, essas ações e projeto. O projeto foi se aperfeiçoando e se expandiu. Hoje, Janela Indiscreta desenvolve oito ações. Cinema na UESB, Cinema itinerante, Cinema eis a questão, Mostra Cinema Conquista, Janela de Cinema itinerante, O que se aprende com cinema e Mostrinha de Cinema Infantil. O formato de exibição dos filmes no programa Janela Indiscreta é mantido até hoje. As sessões, elas são exibidas dentro de um teripé, que é a distribuição de uma folhinha de cinema. E a pessoa entra, já recebe aquela informação sobre o filme, que geralmente são críticas do filme. Após, aí temos a exibição do filme e depois disso, sempre temos um comentário desse filme e depois abre para um debate. Desde 1998, o programa Janela Indiscreta era exibido no Teatro Glauber Rocha. Agora passa a ser apresentado na sala de cinema Jorge Melchizedek. O novo espaço tem capacidade para 54 pessoas e conta com uma estrutura confortável para atender os cinéfilos. Tínhamos essa sala que servia como uma sala de videoconferência. Fizemos uma modificação em que é uma sala que tivemos que fazer em formato com a altura possível para poder se ver uma boa imagem. O som é um home teacher, que tem um som dobe, um som ráudio, que é 5 e ponto 1. A imagem é muito boa e temos 54 e poltronas. Núcleo de cinema e audiovisual, difusão, produção, formação e memória, compõem três salas que dão suporte para os projetos e programas desenvolvidos. Esse conjunto a gente está dando o nome de núcleo de cinema e audiovisual Jorge Melchizedek. Quem quiser ver, ouvir ou falar de cinema é convidado a participar das exibições todas as terças-feiras. A gente funciona todas as terças, às 19h30 e a gente faz esse convite em função que é diferente. Você assistir um filme e depois ouvir alguma fala, algum caminho inicial da temática que foi abordada no filme e puxar. E um debate que é muito bom. O Programa de Assistência Estudantil da UESB já divulgou os cursos que serão oferecidos esse semestre. As informações com o Luma Caro. O Programa de Assistência Estudantil PRAE está disponibilizando nos três campos cursos livres. E para falar com a gente sobre esse assunto, eu converso agora com ela, que é uma das responsáveis, a professora Ana Maria. Professora, quais serão os cursos disponibilizados? Os cursos disponibilizados existem nos três campos. O curso de inglês, espanhol, produção textual, informática, matemática básica e ortografia e gramática. Porém, cada campus tem sua particularidade porque depende dos monitores que foram selecionados até o momento. Quem pode participar do curso e quais os documentos necessários? Prioritariamente, os alunos habilitados ao Programa de Assistência Estudantil. Mas está estendido também para todos os alunos da UESB que tiverem interesse. A data que os alunos deverão procurar é a partir de 7 a 14 de abril. Isso vale para o 6 campos. Como é que é para explicar? Em Vitória da Conquista, as inscrições estão de 7 a 14. Caso não sejam preenchidas todas as vagas, a gente deve fazer alguma prorrogação. Jequiê também. E Tapetinga, se precisa, o pessoal entrar em contato com o campus, com a CAI, a coordenação do PRAE. Vamos aproveitar então e fazer um convite para a comunidade acadêmica. Pois é, estamos convidando todos os discentes dos cursos de graduação a que se interessarem pelos cursos oferecidos pelo Programa de Assistência Estudantil a comparecer ao PRAE aqui em Vitória da Conquista e as coordenações do PRAE em Itapetinga e Jequiê. Muito obrigada pelas informações. Pois é, fica a dica importante aí para todos os estudantes dos 3 campos da UESB. Lumacário para o UESB. Notícias. Para quem quer estar bem vestido em todos os momentos, a moda fitness é a resposta na hora de praticar atividade física. Para escolher bem as peças, são levados em conta a beleza e o conforto. A mulherada ligada em moda não dispensa estar bem vestida na hora de praticar exercícios. Foi-se o tempo em que a roupa de malhar era qualquer uma que estivesse no armário. Chega de blusas de propaganda ou shortinhos de coton, o segmento da moda nas academias está cada vez mais cheio de tendências, com looks estilosos e confortáveis para elas. Hoje a mulherada está muito preocupada com a malhação, porque a tendência a cada dia que passa está ficando mais interessante, as roupas estão ficando muito confortáveis. Então a cada dia que passa tem uma tendência maior, né, a procura das roupas de academia. Por quê? Porque a mulherada, além de estar na academia, as roupas fitness hoje, então você pode ir num mercado, você pode ir num shopping com a roupa. E também, também até parecido com a casual, porque hoje a moda fitness tem as legs, que são as cirrês, as brilhosas, que a mulherada está usando para ir para a rua e a academia. As roupas são estilosas, mas por trás da beleza e das cores alegres e bem descoladas, elas também guardam segredos. Algumas mantêm o calor do corpo, já outras absorvem o suor. São macacões, legs, saias e até vestidos. Não pense que para por aí. Os acessórios também fazem parte deste look. Os acessórios hoje você tem o porta celular, a viseira, que é muito importante hoje. A pessoa usa a viseira até para ir para a academia à noite, né, porque a questão do cabelo, não está caindo no rosto, fica como se fosse uma tiara. Então hoje a viseira está bem interessante também. Tudo é questão de rodismo mesmo. Os homens também estão buscando cada vez mais um look diferente e estiloso. Roupas apropriadas que valorizem o corpo bem definido. A vaidade masculina é praticamente quase parecida com a da feminina. Os homens também estão bem preocupados com a malhação. Estão preocupados com as roupas, por quê? Hoje ninguém quer malhar hoje com roupa feia na academia. Quando você vai feio para a academia, já fica aquela coisa, não motiva. Então a roupa hoje tem que ser confortável. Tem várias bases legais para poder a pessoa ir bonita para a academia. Então o homem hoje preocupa sim. Tanto questão de roupa, de aparência, do tênis, tudo isso é acessório legal para ir para a academia. A moda masculina também vem cheia de cores e com muito estilo, mostrando que o corpo está bem trabalhado. É uma luta térmica, ela absorve o suor, é bem interessante. O short-down também, você pode ir para a academia para correr. Camisetinha, camiseta dry fit. E outra coisa, o dry fit é legal, porque ele mostra bem os músculos do atleta, que está malhado. Mostra bastante. Ele é um short-down que é também desenvolvido para a luta. Ele tem uma abertura ao lado, você pode fazer com o Muay Thai, o MMA, então é bem legal. Também você pode usar na academia. Toda essa beleza é muito bom para a malhação. Mas além da tendência, mais que da moda, o importante é o conforto e os benefícios de usar roupas apropriadas para praticar exercício. Tem que ter uma roupa adequada, tem que ter um tênis adequado, tênis principalmente. Porque o tênis que não é adequado, ele pode causar? Não, ele leva uma lesão. Uma lesão de joelho, uma lesão de coluna, uma lesão de tornozeiro. Então o tênis tem que ser adequado. E a roupa tem o conforto. Não adianta você colocar uma roupa que você vai estar bonita e você não vai ter o conforto para malhar. Daqui a pouco o projeto Violência na Sala de Aula quer conscientizar adolescentes dos perigos do uso de drogas. Agora 6 horas e 49 minutos. Até já. Tchau. Tchau.